Música Deus, posso sentar em nome de Jesus? Jesus, nós vemos, irmão, nessa história, na história narrada aqui no livro de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, uma história maravilhosa. Jesus havia sido convidado para estar em um casamento. Mas, mesmo assim, a Bíblia nos diz que naquele casamento, com Jesus presente, com a presença de Jesus naquele lugar, houve algo desagradável. Então, naquela festa, nós vemos hoje, casamentos no Brasil, 60% dos casamentos vão a divórcio. Mas, 35% já se desquitaram há muito tempo. Resta 5% que ainda não se desquitaram, porque não tem coragem de dizer, olha, eu não quero mais viver com você. Nesses 5%, restam apenas 2% de quem sem, que é feliz. Se você convidou Jesus para entrar na tua vida, aceitou Jesus, não fique pensando, que dentro da tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, na tua vida, não vai ter problema. Mesmo com Jesus, haverá problema. Jesus foi convidado para essa festa em Granada, Galiléia. Ali, aquele casal tomou uma decisão sábia, em convidar Jesus. Para entrar naquela festa, o problema estava, não na presença de Jesus, mas na quantidade de convidados que beberam demais. Surgiu o problema? E se maldasse o vinho na festa, se maldasse o vinho em uma festa de casamento, aquele casal, aquele noivo, aquela família, sofria maior humilhação. Mas Jesus estava lá. Jesus estava naquela festa. Houve também algo que me chama a atenção nessa palavra, é quando falta ouvir, as pessoas, ou os empregados, ou as pessoas responsáveis por aquelas falas, onde estava guardado, ou viram. O que me chama a atenção, é que eles não vão até Jesus. Eles vão à mãe de Jesus. Começaram errado. Começaram a pedir errado. Eles seriam de ir a Jesus, foram à mãe de Jesus. Dê a glória para Jesus. E quando chegaram perto de Maria, ela olhou para ele e disse, meu chapa, não posso fazer nada por você, não. Não posso fazer nada por você, não. O único que pode fazer é aquele ali, ó. Dê a glória para Jesus. Jesus não, peraí. Aquele ali, aquele ali pode fazer algo por você. Vai lá e fala com ele. Não, vai você que é a mãe dele, fala com ele. Vai você, não. Eu não tenho que pedir nada. Eu não vim aqui neste mundo pedir nada a ele. Você vai lá e pede. Vai lá e faze tudo o que ele mandou. Glória a Deus. Isso vai lá. Essa palavra representa uma coisa. Se Deus te mandou ir para a direita, vai para a direita. Se Deus te mandou para a esquerda, vai para a esquerda. Se Deus te mandou ir para a direita, vai para a direita. Aonde ele te mandar, vai obedece a palavra de Jesus. Glória a Deus. Tem que obedecer a palavra é. Vai lá e faça tudo o que ele te mandar. Levanta a tua mão e glorifica a Deus. Glória a Deus. Agora pergunta, você tem... Pergunta para o teu irmão. Você tem feito o que Deus te mandou você fazer? O erro não estava... Em procurar a Maria. O erro estava... Nas pessoas que não estavam acreditando... Na presença de Jesus naquela festa. Não estava acreditando. Quero dizer uma coisa para vocês, queridos irmãos. Precisamos, em primeiro lugar, termos a nossa mente limpa. Porque quando Jesus entra em nossa mente, somos capazes de ser felizes. Entre nisso, glorifica o nome do Senhor. Os homens naquela época, eles não podiam enxergar Jesus. Mas hoje nós podemos enxergar Jesus. Porque hoje, diz a palavra, Bem-aventurado, sois vós que não viste e creres. E aqueles que creram em mim não são bem-aventurados. Mas você é um bem-aventurado. Acredite, creia, creia, creia que Deus está presente em tua vida. Aventura. Quem não tem Jesus, não pode enxergar no meio das trevas. Não pode ver a luz no meio das trevas. Maria falou para aqueles homens. Meu camarada, vocês querem que eu resolva o seu problema? Quantas pessoas estão batendo na porta errada? Quantas pessoas estão tentando pedir vinho na porta errada? A multiplicação de bênção na porta errada? Esse é o grande mistério dessa palavra. Nós, seres humanos, não temos humildade suficiente para ir à Bíblia e dizer ou fazer o que a Bíblia demanda nós fazermos. Não temos essa suficiente... não somos suficientes capazes para fazer isto. O que a palavra de Deus nos ordena? Estamos sempre tentando corrigir a Deus. O nosso eu queremos sempre corrigir a Deus. e não entendemos e não entendemos interpretar ou colocar em nossas vidas as nossas opiniões nas mãos de Deus e deixar que Deus haja por nós. É glória a Deus! Maria diz, faça tudo o que Ele vos mandar. se você quiser criar problemas não faça. Se você quiser arrumar problema para a tua vida para o teu casamento para a tua felicidade não obedeça a Jesus. Mas se você quiser sair dos problemas você obedece a Jesus que Ele vai começar a transformar o teu casamento arruinado a tua saúde arruinada Ele vai transformar em uma vida de felicidade é uma vida de cura é uma vida de libertação na tua casa. Jesus diz aqui isso em palavra e enche as talhas pegaram as talhas a água Jesus jogou botaram pela metade fala para o teu irmão não faça a obra de Deus nem obedeça a Deus pela metade pá 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 não obedeça a Deus pela metade enche até em cima enche enche de água até em cima enche enche deixa transformar porque o milagre vai dar com o bezer não vamos não vamos guardar remendo no em pano ré não vamos tapar o sol com a peneira nem buscar água no rio com a peneira se ele mandou encher até em cima enche meu vaso enche vai encher vai encher no teu vaso vai encher deixa transbordar deixa transbordar deixa transbordar o teu casamento tem que ter o sol no teu casamento tem que ter a transformação na tua vida tem que ter o sol tem que ter a transformação Glória a Deus. Queremos encher pela metade. Então, glória a Deus. Queremos ser curado pela metade. Queremos viver as bênçãos de Deus pela metade. Queremos ter tudo pela metade. Enquanto Ele diz encheio. Encheio, 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 encheio. Encheio, encheio, encheio. Glória a Deus. Tira. Agora tira. Jesus falou para os homens. Vai lá tirar. E vai servir. Os camaradas foram todos contentes, né? Que cheiro. Foram todos contentes. Meteram a charra. Creio que essa charra de servir. Suco, né? Aquela charra bonita que nós temos hoje. Naquela que eu ia servir lá. Ah! Ih! Olharam para dentro daquela charra. Falaram para o outro. Mas isso aqui é água. Olhando para dentro daquela charra. Falaram. Isso aqui é água, rapaz. Não vamos servir água, rapaz. Não vamos servir água, rapaz. Não vai resolver o problema, não. Aí fora até Jesus. Mestre. Isso aqui é água. Isso aqui é água, mestre. Nós não podemos servir água. Eu acho que o senhor, mestre, não está entendendo o problema. Aqui voltou. Foi vinho. Foi água, não. A falta aqui é vinho. Não é de água, não. Está a falta que está acontecendo de vinho. Não é de água. Jesus olhou para eles. É claro que tinha que ter dúvida. Quando nós temos dúvida da nossa fé, do nosso milagre, nós vamos colocar isso sempre. Vem pessoas que estão enfermas. Vem pessoas que estão com problemas com seus familiares, no seu lar, desempregado. Mas não quer que ele diz assim. Eu vou entrar nessa de crente. Eu vou acreditar como crente. Eu não vou fazer isso porque isso é coisa de crente. Eu não vou para a igreja porque isso é coisa de crente. Eu não faço isso porque isso é coisa de crente. Serve. 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 O milagre não acontece com os teus olhos naturais. O milagre não vai acontecer você querendo ver o teu milagre. O milagre vai acontecer quando você pegar água, banhar com aquela jarra, levar até os copos. E diz a Bíblia, quando eles colocaram a água, aquela água, dentro do copo, tomou sem mil. E o mestre do ensalado diz, torneu-se melhor do que o meu primeiro. O milagre não vai acontecer. Glória e diga a Deus a igreja. Receba aí. Glória a Deus. Você tá recebendo aí a transformação da tua vida. É quando entorna. É quando entorna. Não é com meus olhos naturais. É quando você vê. Quando você obedece. Quando você cumpre a palavra de Deus. As coisas fundam. A água se transforma em rio. Transforma tua casa. O meu casamento. Transforma tua vida em felicidade. Transforma tua vida em felicidade. Transforma tua vida em felicidade.